Boa noite, a gente tá até de bruxo frio, que tá meio friozinho. Quer falar boa noite, Alícia? Boa noite! Isso aí? Muito obrigada pela participação de todos vocês hoje. Essa live inesperada. Essa live de comemoração aos 10 mil inscritos, né, gente? Olha que beleza. Muito bom, né? Vamos ver quem tá aqui. Eu amo, tricô e crochê. Falou oi. Oi, Olávia Silva, boa noite. Já tô por aqui, só aguardando e aproveitando esse frio pra crochetar. Não perco mais seus vídeos. Obrigada, Olávia. Juliane da Silva, já vim marcar presença. Mas a Juliane colocou mais emoji. Priscila Agostini, emoji. Eu amo, tricô e crochê. Boa noite, boa noite. Colocou mais emoji. Edenil da Nascimento, boa noite. Ateliê Luarte sem crochê, boa noite, amigas. Ana Freitas, já cheguei. A Carlinha, boa noite. Pessoinhas lindas e amadas do meu coração, boa noite, Carlinha. Tudo bem? Tá faltando coisa aqui. Cadê? Ixi, não tava atualizado o seu, não. O Mundo da Mônica, Mônique. Boa noite. Geise Nascimento da Costa, oi, boa noite. Eliana Cândido da Silva Oliveira, oi. Joelma Pinheiro, boa noite. Elisângela Simão, boa noite. Oi, Elisângela, tudo bem? Gabriela Helena, boa noite, Lorem. Boa noite, Gabriela. Ateliê Lúcio Crochê, boa noite, Lorem. Boa noite, Lúcio. Eliana Cândido da Silva Oliveira, boa noite. Liga ali a luzinha pra nós, ver se clareia mais. Essa imagem é melhor aqui. Chegou, aclareou mesmo. Ateliê Minha Crochê, boa noite. A Carlinha falou oi pra Sofia, oi pra Alícia. Oi, bom dia. Cuidado, sem balançar muito. Oxi, mas agora você chegou bem na patrinha, vem. Fiquei longe. Bom dia. Eu vi que alguém... Eu tô com os cabelos. É porque hoje tá de noite. Gosto do Game Pass 4, boa noite, amor da minha vida, meu marido. Boa noite, meu marido. Priscila Gostinho, boa noite, meninas. Lene Silva, oi, boa noite, tudo bem? Ateliê Kátia Ferreira, cheguei, pessoa linda. A Carlinha para tudo, minha diva, chegou. Marinalva Oliveira da Silva Oliveira, boa noite. Sou de Condado, Pernambuco. Sou sua fã. Obrigada, Marinalva. Muito obrigada. Muitos beijos pra cada pessoa que tá nesse vídeo. Nessa live. Nessa live. Célia Sena, boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigada, Célia. Marisa Marques, boa noite. Lorena, minha preferida do mundo do crochê. Obrigada. Faz coraçãozinho. Mas aí a mamãe tem que dar outra mão, né? Fábio Casa e crochê. Boa noite, Lorem. Boa noite, Fábio. Liliana, cheguei, cheguei. Ó, crochê, cheguei, Lorem. Oi, Liliana. Vai, Fernanda. Oi, Lorena. Léo Araújo. Boa noite, parabéns, amiga. Sou Maria de Toritama, Pernambuco. Beijos, um beijo. Maria, Elisângela, Simão, cheguei fazendo crochê no seu canal. Obrigada pelos hashtags dos bicos. Obrigada a você, Elisângela, por vocês participarem, por vocês verem meus vídeos, né? Chegamos aí nos 10 mil inscritos. Faltou só o bolo. Vamos fazer bolo? Vamos fazer bolo nesse free? É, que é muito interessante. A Fernanda falou, meninas e meninos. A Carlinha falou aí pra Fernanda e uma rocha crochê. Boa noite, Lorem. A Carlinha vou compartilhar. Obrigada, Carlinha. Ateliê, Luz, crochê, parabéns. Lorena, lindona, que Deus te abençoe sempre. Que venham os demais cá. Obrigada, Luz. Obrigada. A gente tá muito feliz, gente. Nossa, muito bom. Adriana Lima, boa noite. Boa noite, Adriana. Bye, Fernanda. Oi, Carlinha. Eliana da Silva Oliveira, boa noite. Abençoe. Abençoada a todos. Obrigada, Eliana. Cadê aquele caderno que a mamãe tava anotando? Pega lá. Lá, tá lá. Pega o primeiro, Alícia. Nossa, minha esposa. Tá ficando no escuro, né? No caso da iluminação que tá aqui, esse círculo no olho, né? É um tripé, não sei o que que é. Tripé. É um tripé que se você falar... Ateliê Flávia Farias. Boa noite, Lorem. Boa noite, Flávia. Você viu aí? Gente, então, a gente não poderia deixar de divulgar mais uma amiga hoje também. Aproveitar que a gente tá aqui nessa live, né? E o canal da amiga é da Flávia Farias, gente. Eu consegui pôr o link aí em cima, tá bom? Eu acho que eu consegui pôr certo, né? Porque, nossa senhora... Olha aqui, gente, é tudo igual aos três. Flávia, seja muito bem-vinda aí. Tá, hoje a gente vai divulgar você, seu canal crescer. Vai dar tudo certo. Amei seus vídeos. Tava lá vendo, terminando de ver alguns lá hoje. Nossa, muito bom. Gente, vocês vão adorar as inspirações dela. São lindas mesmo. O trabalho dela é lindo. Nossa, amei aquelas florzinhas. Nossa. Eu amo, né? Só amo fazer florzinha. Edenilda Nascimento fazendo crochê assistindo. Você. Obrigada, Edenilda. Janaína Aparecida. Boa noite. Ana Freitas. Lorena, me tirou uma dúvida. Usei uma alva da Euronhome e ele encolheu cerca de 20 centímetros. É normal? Ana, geralmente tem barbante mesmo que encolhe um pouquinho. Mas tem 20 centímetros. É muito. Muito. Eu não sei falar. Gente, alguém sabe por que encolheu desse tanto? Porque mesmo o ponto sendo largo, ele não encolhe tanto desse jeito. Gente, vocês estão me espremendo aqui. E da espremeração, eu empurrando. Ó, sossega. Vocês tudo. Calma. É, Ana, eu vou ficar devendo. Porque 20 centímetros, né? Normal, não. Não sei. Depende até. Pode ser, né? Mas, gente, quem souber aí, tá? Responde aqui pra gente por que encolheu desse tanto. Porque, geralmente, realmente encolhe. Tem gente que fala que não, mas geralmente encolhe mesmo. Mas desse tanto, não sei. Carlinha, parabéns, Lauren, que venha muitos e muitos mais cá. Obrigada. Eliana Cândido da Silva Oliveira, que lindas suas filhas. Obrigada, Eliana. Você viu tudo minha cara. Nós estamos todas descabeladas. Nós não dá pra onde a gente está esses cabelos, né, gente? É porque a gente está de noite. Está difícil. Está de noite. Está frio. O povo fica lavando cabelo. Eu acho que eu lavei que é esse dia seguido o meu cabelo. É, mas de noite não pode, né? É verdade. Olha, a Elisângela está mandando beijão. Beijos pras princesas. Muitos beijos pra você. Todo mundo que está nessa live, vídeo, não sei o que que é. É live. Muitos beijos, muita escalação. Ateliê, Luz, Crochê, Oi, Carlinha. Maris e Marques, boa noite para as meninas também. Joana Pinheiro, beijos, crianças lindas. Fábio Caso, Crochê, boa noite a todos. Eliana, candidata a Silva Sou de Cesarim, no interior de Goiás. Legal, Eliana. Joadila Santos, boa noite. Carlinha e Lore, é link de vídeo? A do topo? Sim, é. De vídeo mesmo. Porque aquele dia eu pus do canal e eu não consegui. E não estava ainda. Aí eu pus do vídeo. Adriana Lima, nesse frio tem que fazer sopa, não bolo. Nossa, Adriana, você é boa, viu? Sopa é bom, né, gente? Não. Gente, vou vir lá minha cabeça pra vocês ver meu rabinho caído. Ah, o cabelo, né? Não, não. Eu estou firme, olha. Edenilda Nascimento, manda um beijo pro Maranhão. Um beijo pro Maranhão. Carlinha, vou pôr o link do canal. Obrigada, Carlinha. Muito obrigada. Joadila Santos, parabéns pelos 10K. Obrigada, Joadila. Vai, Fernanda. Parabéns, Lorena. Obrigada, Fernanda. Carlinha, canal do Ateliê Flávia Faria. Gente, vão lá, se inscrevam, tá? Ela está com poucos amigos. Ela começou esses dias. Verdade. Esse mês agora, né? Esse tempo. Então dá no like. Vamos deixar um like pra ela, pra ela conseguir interar. E pelo menos o 100, né? Vamos ajudar a nossa amiga aí. Ah, gente, lembrando. A Carlinha estava me falando. A gente não vai poder colocar, igual eu fico divulgando. Vim pelo Ateliê Loren. Vim pela Loren. Parece que não pode colocar, né? Então a gente vai continuar divulgando. Vocês vão lá. Só não pode falar por onde que veio. Parece que não pode. Gente, a amiga que a minha mãe falou pra dar o like, eu quero que bata 1 mil inscritos nessa amiga. Tudo isso. Tudo isso? Mas não consegue, não. Você já tem? Mas é difícil. Ateliê, Lúcio, porque eu já estou ajudando a criança nas tarefas. Não é fácil, não, né, Lúcio? Aqui. Difícil. A cara da custosinha. Aqui, ó. A cara da custosa. Faz, não. A cara da custosa, das tarefas. Vai lá pegar água pra mamãe? Vai ter que deixar o copo lá no filtro, um copo lá. Mayara Borzoi. Boa noite. Adoro vocês. Suas combinações de cores. Amo, amo. Sou de Juína, no Mato Grosso. Legal, Mayara. Um beijo pra Juína, de Mato Grosso. A Lúcio, vou ficar, né? Escuta, Carlinha. Ela tem 65 inscritos. Isso mesmo, Carlinha. Elisângela Souza Fios com amor. Parabéns, Loren. Ateliê Flávia Farias. Eu vi, sim. Muito obrigada, linda. Por nada. Vai, Fernanda, 69. Carlinha. Sirlene Sara de Oliveira. Oi, Lorena. Tati do Crochê. Passei. Deixa a joinha aí no Proculto. Boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite. Marcia Duarte. Boa noite. A Fernanda já fui. Priscila Agostini. Estou aqui te assistindo e fazendo a janta. Hum, que delícia. Janta aqui só mais tarde. A gente almoçou, era umas 4 horas, né? Então, tá todo mundo da barriga cheia. Carlinha colocou o link da amiga. Dio Arte, sem crochê. Oi, boa noite. Marcia Duarte, muda dia live, Lore. Ou vai ter quinta também. Quinta também vai ter. Quinta, gente, não vai mudar. Vai ser 2 horas da tarde a live. Eu fiz hoje porque eu queria muito comemorar com vocês esses 10 mil inscritos. Eu tava muito ansiosa. Nossa, gente, muito bom. Só não teve bexiga, né? E bolo, né? Mas é uma classe mais pra... Mas é uma classe mais apertadinha. Deixar mais pra frente, né? Se tiver uns 20 mil inscritos, a gente compra um bolo, né? A gente faz? Alícia. Sim, não. 20 mil inscritos é muito. Mas o outro daquele papete que eu tava fazendo, vocês lembram? Tô me apertando. Então, Marcia, na quinta também tem. Hoje foi uma live surpresa. Não sei se eu vou fazer nas outras terças, né? Eu queria estar vindo hoje. E estou aqui. Marga Croché, oi, estou aqui. Rosa Croché, boa noite, Lore. Meu marido mandou emoji de coração. Ana Paula Soares, cheguei agora. Boa noite, lindonas. A Carlinha falou, oi, gostei. É meu marido, Carlinha. Gracinha, tá trabalhando, tá escutando nós aqui. Geise Nascimento Costa, eu amo barbante fial. Geise, eu nunca trabalhei com fial. Eu até separei os barbantes que eu mais estou usando aqui. E vou falar pra vocês a qualidade que eu acho deles e o defeito, né? Que eu acho que eles têm. Pelo menos pra mim. Porque o que é bom pra mim, às vezes, não é pra você. O que é bom pra você, às vezes, não é bom pra mim, né? Tem esse também. Marga Croché, fiz um jogo para uma cliente e ela secou na secadora. Louren, encolheu muito. Será que pode ser isso também? Mas encolher 20 centímetros é muito, hein? Gente, eu bato meus tapetes na máquina. Seca. Nunca esse tanto, não. Karen Artes, em Croché. Boa noite, Louren. Boa noite, Alicinha e Sofia. Dani Gutierrez, boa noite. Vanessa Dias, boa noite. Aninês, curto muito as suas lições. E as meninas são uma benção. Obrigada, Ana. Dani Gutierrez, lindas. Deus abençoe, obrigada. A Carlinha não pode pôr de vídeos, Lauren. Ai, misericórdia. Como é que eu vou tirar isso agora? Gente, não é fácil, não, esse negócio do youtuber. Eu tô gostando de mexer nos trens, gente. Nossa, mas é difícil. Ah, deixa. Ana Freitas, minha mãe mora aí pertinho de você, em Tupaciguara. Ana, você acredita que eu não sei? Onde que é Tupaciguara? É muito difícil eu sair aqui da cidade. Bye, Fernando Ru. Essa live tá bombando, amiga. Já está com 75. Ó, que beleza. A Carlinha colocou o canal do Ateliana Flávia Faria, gente. Hoje eu tô boa. Então, gente, eu falando de barbante, eu vou começar pelos mescladinhos aqui pra me estar falando pra vocês. Aliás, multicolor, né? Porque eles não são mesclados. Eles são multicolor. Porque eles são multicoloridos. O barroco, maravilhoso, né? Sem defeito. Não tem nada pra falar do barroco, só que ele é caro. Ele não tem defeito nenhum, ele só é caro. Agora, esse Ana Terra, ele é em conta. Eu não vou saber o preço dele, gente, porque a última compra que eu fiz, eu paguei metade do preço dele. Então, eu acho que ele deve ser uns 15 reais, 200 gramas, eu suponho, esse Ana Terra. Gostei dele, ele não manchou. Porém, eu achei ele muito duro. É o meu ponto de vista. Esse também é com o Brasil também. Eu achei ele mais durinho do que o barroco. Ele é um barbante muito bom, não mancha de jeito nenhum. Mas pelo preço, eu compraria o barroco. Porque tá saindo o mesmo preço. Agora, o barbante que eu estou amando, amando, é um barbante desses multicolor, que não tá manchando, que tá bem em conta pra gente poder tá comprando. Ele é macio, eu não achei duro. Pelo menos os que eu utilizei, é o Milano da Euron Roma. 22 reais, 400 gramas, gente. 400 gramas, rende muito. Nossa, gente, dá pra fazer muita florzinha. Tô mostrando esse aqui porque eu até tive um comentário de uma inscrita que ela tá doidinha pra me usar esse amarelo aqui porque ela também tem e não usou ainda, né? E ela quer saber com o que combinar. E eu tô doidinha pra usar ele também. Então, de multicolores, foi esse. Agora eu vou chegar nos outros. A Sol, boa noite a todos. A Carlinha, ó. A Fernanda, ops, 73. A Carlinha, oi Sol. A Sol, parabéns, Lauren, você merece. Obrigada, Sol. A Sol falou, oi pra Carlinha. Laiane Duarte, cheguei. Laiane Duarte, boa noite, lindona. Boa noite, Laiane. Fabiana, 100% Crochela, em carboa noite. Lígia Frauges, boa noite, Lauren. Gosto muito do humor. Eu viro os horas. Oi, Lauren, cheguei agora. Boa noite. A Vanessa Santos. Oi, Lauren, boa noite. Cheguei chegando. Que Deus abençoe você. Parabéns. Obrigada, Vanessa, muito obrigada. A Carlinha colocou o link do canal. Vocês vão pelo link do canal que a Carlinha tá colocando, tá, gente? Vamos ajudar a nossa amiga a chegar aí no seu... Lógico que ela vai chegar muito mais, porque ela tem lindíssimos vídeos, inspirações maravilhosas. Gente, eu adoro o vídeo de... Olha o que Carlinha se inscreveu, gente. Alícia, você não tá escrevendo, não, menina? Se inscreveu. Parabéns, amor. Eu quero que... A Carlinha, oi, Vanessa. Elisângela. Boa noite. A Carlinha, oi, Elis. A Prochê com amor, Vanessa Santos. Oi, Carlinha. Vanessa, Procheteira. Boa noite. Parabéns. Obrigada, Vanessa. O que significa gravador, Cláudia? Eu não sei. Gente, olha onde. Ah, que ela tá... Vou baixar a luz. Eu vou mostrar, ok? Aqui, um pouco... Tá vendo esse Googlezinho? O que que tem? Que tem um Google. Aí você aperta nele... E fala qualquer coisa. Ah, tá. Que vai escrever. Vai escrever. Então senta lá, não escreve mais, não, porque você escreveu errado, tá bom? Elisângela. Parabéns, Lore. A Fernanda, oi, pro Vanessa. Eu faço... Não, tá fia, pá. Gente, tá terrível. Cadê meu marido, pro pôr, me deu socavo? Ai, isso é engraçado. Bye, Fernanda Cabral. Oi, Elisângela. Elisângela, oi. Carlinha, Gabriela, Helena. Acho lindo você ajudar o canal da amiga. Já me inscrevi assistindo sua live fazendo encomenda de trilho de mesa. Obrigada, Gabriela. Obrigada. Mas a gente tem que fazer, porque... Gente, a gente tem que se inscrever no canal das amigas. A gente tem... A pessoa vem, se inscreve no meu canal, e eu não vou lá escrever no canal dela. Dá mais um conteúdo maravilhoso daquele, gente. Vamos lá. A Crochê com Amor Vanessa Santos. Oi, Fernanda. Maria da Conceição Pina. Boa noite, Lore. E meninas, beijão pra vocês. Maria de Conceição. Boa noite, Lore. E meninas, beijão pra vocês. Sueli, Maria Olá, Lore. Estou aqui. Gosto dos seus vídeos. Paraná, Rondônia. Obrigada, Sueli. Essência Crochê. Boa noite, Lore. Lindona. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ju. A Fernanda. Boa noite a todos. Vou sair agora. Até a próxima. Um beijo, Fernanda. Obrigada. Alícia Ellen, oi. A Carlinha falou e a Pessência. A Carlinha falou e a Palícia. Eliana Cândido da Silva. Se Deus quiser, logo você vai conseguir mais casos. Obrigada. Tomara, né? Jéssica Nayara, adorei a live à noite. À tarde fica difícil pra me acompanhar. Que bom. Quem sabe a gente, né, continua fazendo. Fica só um pouco mais difícil pra mim tá fazendo à noite, porque aí eu fico sozinha com as meninas. E vocês perceberam que a menor é a mais custosa. Ela tá até... Ela tá lá na sala, mas ela faz uma arte danada. Carlinha Melo colocou o link do canal. Ateliê Flávia Farias. Josiano Rosseto. Boa noite. Novamente atrasada. Nada, amiga. A gente começou agora, hein? Verônica Pereira. Boa noite. A Alícia colocou joinha. Vai lá e pede pra Alícia parar, porque o Mojo não tá filmando isso, não. Ana Freitas. Como ser bem produtiva. Como ser bem produtiva, Loren. Ah, gente. Eu vou adiantando as peças. Eu vou mostrar pra vocês algumas que eu já tenho. Só que vai ficar bem... Só semana que vem pra eu fazer, porque o desafio que eu comecei a fazer dos 10 jogos de banheiro, gente, do prático, ou dos lisos, né, que é o prático ou o espiral, eu vou ter que parar, porque eu peguei bastante encomenda e o povo já foi mandando dinheiro. Eu falei, gente, eu vou ter que parar minha pronta entrega e focar bastante essa semana e semana que vem nas minhas encomendas. Mas são combinações maravilhosas e eu quero mostrar pra vocês, tá? Elisângela Crochê. Oi, Fernanda. Não, você, para. Eu vou te levar. Elisângela Simão, pena que duas horas da tarde não posso assistir. A filha em aula só pode assistir à noite. Vamos ver. Às vezes a gente faz de quinta à tarde e terça à noite, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Alícia falou, oi, mamãe. Oi, Carlinha. Alícia, parabéns, mamãe. Eu quero que bata sem mosquito e sem meu escrito pra mim. É ótimo. Muito parabéns, mamãe. A Alícia pôs assim pela voz e foi falando. Aí saiu o comentário mais doido do mundo. Claro, Caetano da Silva. Olá, boa noite. Marielle. Marmontelli. Oi, Loren. O que me diz do barbante da marca Lima? Então vamos, já que você falou aí, Marielle, vamos começar por ele? Eu peguei esse preto aqui porque ele já estava aqui em cima, né? Ele tá fechadinho, foi uma das minhas últimas compras. Eu gostei muito do barbante Lima, pelo preço dele, pela espessura. Deixa eu abrir porque eu realmente vou usar ele. Pela espessura dele, ele não é aquele barbante fino. Aqui fala que o tex dele é R$1.110. Só que tem tex de 800, barbante de tex de 885, que é mais grossinho do que ele. Mas eu, pelos outros que eu tava usando, amei. A espessura dele é muito boa. E, olha lá, viu, gente? Deixa eu ler isso. Esse aqui é um papelzinho. Então, pluminha não tem. Olha que beleza. Então, ele é bem limpo. Só que o que acontece, gente? Eu tava vendo no meu grupo, apareceu um monte de gente falando que, na hora de pesar ele, ele aqui no papelzinho fala 700 gramas. Não fala 700 metros, fala 700 gramas. Então, ele deveria vir com 700 gramas. Isso sem o cone, né? Que a gente não vai comprar o cone, a gente vai comprar o barbante. Eu acho, né? Se eu tiver errada, vocês me falam aí. E as meninas estavam comentando que ele não tá vindo com esse tanto de barbante. Só que acontece também. Uma amiga minha, a Luana, minha vizinha do Ateliê Luartes, ela pesou o kit que ela comprou, né? E veio com... Não veio tanto de quilo que falou que ia vindo. Tanto de peso dela. Só que ela também pesou outros barbantes. E também outros. Também veio assim. Então, gente, ó. Quando for comprar, tá, pesa. Só que... O que eu achei dele? Eu achei um fio limpo. Um fio macio. O custo-benefício dele é muito bom, porque o preço dele é bem acessível. Então, gostei. O problema dele é isso, né? É a gente pagar uma coisa e vir outra, né? Então, esse é o primeiro que eu vou falar aqui. Marielle, eu amo o seu trabalho. A Carlinha colocou o link da Flávia. A gente vai lá, tá? A Sol, oi, Fernanda. Mariana Tripolone. Oi, boa noite. Primeira vez aqui. Alice Ellen. Aperto nele. Alice não sabe escrever, gente. O que ela falou? Aperto nele. Marinês. Boa noite, Lauren. Um abraço. Assim a Silva. Oi, oi. Cheguei agora. Parabéns, Lauren. Você merece isso e muito mais. Obrigada, Sil. Sim, a Silva. Mimos em crochê por Angélica. Boa noite. A Iris Maria. Boa noite. A Artesatia. Boa noite, Lauren. Boa noite a todos. Oi, tia. A Carlinha. A Carlinha falou. Oi, tia Márcia. Mimos em crochê por Angélica. Oi, Carlinha. Sueli Domingos. Boa noite, Lauren. Agora que consegui parar para te ouvir. Sou sua fã. Você me inspira sempre. Obrigada, Sueli. Carlinha colocou o link do canal da Flávia, tá, gente? Vai lá. Se inscrever. Vê um vídeo dela. Depois vocês voltam. Tá bom? Deixar algum comentário lá para ela, para a amizade firmar, né? Geise Nascimento Costa, mostra os barbantes. Estou curiosa. Falei do Lima, né? Agora vamos falar do barbantejo. Esse aqui eu também vou abrir ele, porque eu também vou utilizar ele em algumas encomendas que eu estou fazendo. Esse barbante... Será que esse aqui veio certo? Cadê a pontinha dele? Não estou achando a pontinha, mas eu acho que ele veio certo, sim. Também é um barbante muito bom. Deixa eu ver se ele é seis mesmo. Dois, quatro, seis. Esse aqui é seis, porque o último dele que eu abri, estava escrito seis e era oito. Vocês acreditam? Mas tá bom. Também gosto muito dessa marca Barbantejo. Para mim, eu não vejo defeito nenhum nela. O problema é que ela está ficando muito cara, né, gente? A última vez que eu comprei dele, tem um mês, né? Só que eu não fui dessa cor, foi um marrom. Eu paguei R$26,90 aqui na minha cidade. Um quilo de barbante. Outra marca aqui também. Esse aqui eu não vou abrir, não, porque eu tenho ela aberta ali que eu estou utilizando. É Brasil. Gente, essa marca é maravilhosa. Olha lá, você não vê pelinho nenhum. O problema é que ela está muito cara. Aqui perto de casa, tem um estabelecimento, um supermercado, que vende dela R$30,00 o quilo. Ela é muito bonita. Só o quê? Também vem lotes com defeito. Também, gente. Pega aquele rosa em cima da mesa lá para mim. Vou mostrar o rosa que eu estou trabalhando, que é da marca deles. Ele veio cheinho de pinta. Vocês acreditam, gente? Pinta. Ele vem todo pintadinho. Parece uma galinha pintadinha. A gente vai tirar as cores coloridas do pequeno rosa. Ah, eu acho que não vai dar para ver, não. Pega a luz. Desliga a luz. Nossa, a imagem está horrorosa. Ela vai desligar a luz aqui para ver se melhora. Deixa eu ver se dá para perceber aqui, gente. Eu acho que não vai dar para ver. Gente, no vlog que eu estou fazendo, eu vou mostrar ele. A cor é muito bonita, só que ele vem muito pintadinho. Para ser um barbante caro desse jeito, né? O que é que liga a luz? Nossa senhora, não. Pode deixar sem. A Geisy falou dos barbantes. A Alicia colocou emoji. Elisandra, foi eu que pedi para usar Milano Girassol. Pois eu tenho ele mais de um ano que tem e não tenho ideia como usar ele. Ah, Elisandra, eu tinha esquecido do seu nome. Aqui, ele está aqui. Eu lembrei, eu peguei aqui. Estou doidinha para usar. Só que você não vai me ver usar essa semana, infelizmente, por causa das minhas encomendas. Eu estou com bastante encomenda. Então, eu tenho que adiantar e trabalhar nelas. Mas eu também estou doidinha para usar ele. Mas você pode combinar ele com preto, amarelo, com o marrom também. Você fazer tipo umas florezinhas de girassol. Eu estou devendo para fazer uma videoaula. Nossa, estou devendo tanta videoaula para vocês, gente. Nossa. Teliê, Flávio, Farias, Loren. Minhas filhas, Isabela e Lorena, mandaram beijo para as suas meninas. Elas adoram ver elas. Um beijão para Isabela e Lorena. Olha, minha charada. Elaneide Soledade. Boa noite, amiga. Tudo de bom para você. Teliê, Dona Chica. Boa noite, Loren. Caroline Noronha Costa. Boa tarde. Ana Cláudia Ferreira. Boa noite, Loren. Beijos para você e para as suas filhas. Deus te abençoe sempre. Sou do interior de São Paulo. Obrigada, Ana. Cláudia Crochet. Boa noite, Rose Crochet. Loren. Fazendo o Jato e te ouvindo, amiga. Obrigada. A Carlinha colocou o link, tá, gente? Vamos lá no canal da Flávia. Vocês vão se apaixonar como eu me apaixonei, gente. Ela fez um vídeo lá com algumas florzinhas que ela estava fazendo. Eu me vi ali, gente, porque eu adoro pegar. Para pegar isso aqui, vou fazer tudo em flor. Vou deixar. Estou precisando já, porque minha flor, ó, acabou tudo. Paula Badia. Boa noite. Juliane da Silva. Queria muito comprar o Barbante Lima, mas mesmo pela Shopee o frete sai muito caro. Realmente, Juliane, para lugares não compensa. A gente tem que pesquisar bastante, tá, para ver. Porque tem o frete para alguns lugares, sai caro e não compensa. Sueli Domingues, eu faço os tapetes rapidinho com as suas dicas, principalmente do tapete espiral. Nossa, é muito bom, né? Eu fiz um ali, que vai sair o vlog para vocês amanhã. Ele é de uma encomenda, porque eu já comecei a fazer as encomendas, né? Eu tenho que mandar a foto para a cliente ainda, que eu não mandei. Então, o espiral, eu acho muito rápido fazer ele, depois que as florzinhas estão prontas. Ana Marques, crochê, boa noite a todos. Geisa Arte, crochê, oi, Lauren. Boa noite, oi, Geisa. Boa noite a todos que estão na live. Marielle, obrigada, Lauren. A Carlinha, oi, Geisa. A Angélica, boa noite, Geisa. Crochê com amor, Vanessa Santos. Boa noite, Geisa. Saudades de você, menina. Eronilda Ribeiro, boa noite, Lauren. Oi, Ero. Elisângela, oi, Flávia, linda, seus trabalhos. Geisa Arte, sem crochê, oi, Carlinha. Eronilda, boa noite, meninas, a todas. Geisa Arte, sem crochê, oi, Angélica. Áurea Patrícia, oi, boa tarde, amor. Eu amo, amo seus trabalhos. Estou fazendo o bico lindo que você ensinou. E meus parabéns pelos inscritos. Deus abençoe que venham muitos e muitos mais. Obrigada, Áurea, muito obrigada. Aquele bico é lindo, né, gente? Eu apaixonei fazer aquele bico maravilhoso. Geisa Arte, sem crochê, oi, Vanessa. Saudades também. A Carlinha falou, oi, Ero. A Karen, arte sem crochê. Comprei um kit com oito rolos de 700 gramas do Barbante Lima. Chegou oito. Quatro vieram com peso a menos. Só de olhar dá pra ver que tem menos. É a segunda vez que compro. Fiquei decepcionada. Karen, mas você tem balança aí pra pesar? Seria bom pesar, viu? E reclamar com eles, porque é um direito da gente. Elisângela falou, oi, pra Geisa. Carlinha falou, oi, Karen. Cantinho do crochê 16. Boa noite, Lorena. Oi. Eronilda Ribeiro, oi, Carlinha. A Geisa Arte, sem crochê, oi, Elisângela. Elisângela, oi, Eronilda. Eronilda Ribeiro, oi, Elisângela. Geisa Arte, sem crochê, parabéns, Lorem. Pelos 10k, você merece. Trabalha muito. Obrigada, Geisa, muito obrigada. A Geisa falou, oi, Eron. Eliana da Silva, aqui está caro. 31 é Brasil. Aqui está 30 reais, que eu achei. Supermagado aqui perto de casa. 30 reais, um quilo de barbante. Então, deixa eu falar mais aqui dos barbantes. Esse aqui, eu utilizei poucos dele. Porque quando eu comprei, estava num preço bom. Então, eu comprei vários. Também não tenho... Defeito pra pôr nele. Porque ele vem um barbante... Bem grossinho, sabe, gente? Eu amei. E as cores bem lindas desse Apolo. Amei. Amei. Não tem defeito pra... O defeito dele, de agora, é que ele está caro. Só isso. Se eu pudesse, eu comprava mais dele. Ele é muito bom. Agora tem um aqui, gente. Algumas de vocês gostam. Eu não gostei. Eu só comprei dois. Pra mim estar experimentando. Porque eu gostei muito da cor. Foi o barbante ponta firme. Ele é macio. É. Só que ele é muito fino, gente. Ele é muito fino. O tex dele é lá. 885. E... Deixa eu ver. Esse aqui... Não. Os outros aqui. É 885. Ele vem muito fino. Não sei se eu iria gostar de trabalhar nele no 8, né? Porque eu não gosto de barbante 8. Mas pra mim, por ser fino, eu não gostei muito não, tá, gente? Então... Outra marca também, que eu amava muito trabalhar com ela, é o Dubon. Teve uma época que eu trabalhei bastante com ele, porque ele é um barbante com fio 100% algodão. Tá. Aí, de umas últimas compras que eu fiz, sem ser essa última agora que eu comprei, de uma moça que já tinha comprado, eles vieram muito fino também. Vem igual aquele lá do ponta firme. Então, eu parei. Porque se for pra eu não pagar um bar... Tá no preço do barbanteixo. Então, eu prefiro trabalhar com barbanteixo do que ele, se eu for comprar ele normal. Só isso. Mas, assim, as cores dele também vêm muito bonitas lá. Sem nenhum pelinho. Alguns lotes vieram, sim, com pelinhos. Esses aqui são os que eu tô trabalhando. Trabalhei também com Euro Roma. Só que eu utilizei dele somente o Cru. Eu não tenho nenhum dele aqui mais. E ele é maravilhoso. Eu amei. Amei, amei, amei trabalhar com ele. Vixi, voltamos aqui. A Paula Badia, boa noite, Lore. Juliane da Silva... Ah, não. A Rosa Crochê, Lore, fazendo jantos de show, vindo a amiga. Juliane da Silva, queria muito comprar o barbante Lima. Mas, mesmo pela Shopee, o frete sai caro. Olha, fui muito além. Elisângela, oi, Flávia. Lindo seus trabalhos. A Gaysa, oi, Carninha. Ah, falei da Áurea. Ah, Karen falou aqui do barbante. Elisângela, oi, Gaysa. Cantinho do Crochê 16. Eronildo e Elisângela. Parei na Gaysa, eu acho. Oi, Ero. A Eliana. Eronildo e Gaysa. Ana Freitas. Eu amo Eco Brasil, mas tá muito caro. Tá muito caro. Pra comprar ele caro desse jeito, a gente tem que passar caro as peças, né? E, pra mim, eu já não consigo muito vender. Telievo, a Vó Rita, cheguei agora. Boa noite. Daniel Edilo. Edino. Boa noite. A artes da Ana Crochê. E Lore, em Nova, que obrigada, Ana. Seja bem-vinda aqui, tá? Cantinho do Crochê 16. Ana Freitas aqui. Também está caro. É o Eco Brasil. A Telievo, a Vó Rita, fala do brabante que veio pintadinho. Ah, que é isso aqui. Pega uma base lá pra mamãe. Eu vou trabalhar com ele, gente. Eu vou fazer e quando eu vender, eu vou mostrar pra minha cliente. Se ela não achar defeito, mas eu vou fazer. É porque não dá pra ver, gente. Aproxima que não dá pra ver. Eu comecei a fazer um joguinho de banheiro, né? Pra quem entende do Crochê, não dá pra ver. Por aqui não vai dar pra ver. Só na hora que eu fizer um vlog vai dar pra ver. Gente, ele veio bem pintadinho. E é um Eco Brasil. É um Eco Brasil. Quando eu fui comprar, eu não percebi. Porque eu comprei um monte. Era de um senhor que estava vendendo aqui perto de casa. Aqui perto não. Perto de onde eu morava, né? No Boa Vista. Muito pintadinho. É Eco Brasil, gente. Incrível. Sandra Valera Cunha. Comprei dois barbantes da Eco Brasil em tons de marrões. E vieram cheio de pelos laranja. Nem usei. Pois é, Sandra. Mas como é que faz? A gente tem que usar os barbantes. Aí eu peguei e fiz daquele jeito ali. Só que na hora eu não pensei. Eu deveria ter feito como? Igual eu já falei. Quando você vê um barbante assim e você não perder ele, usa em detalhes. Faz em detalhes, entendeu? Numa peça. Não usa ele todo inteiro. Usei ele numa cor misturada, cor sim, cor não, sabe? Pra não destacar tanto esse pintadinho. Daniela e Lídio. Estou vendo a live fazendo crochê. Geis Nascimento da Costa. Comprei o Eco Brasil. Que decepção. Fino demais. Amiga, até o Eco Brasil fino. Nossa, a gente fica triste, viu? Porque aí a gente tem que entregar um trabalho numa medida. A gente tem que aumentar a carreira. Daniel, eu estou de isolamento. Então, me resta fazer crochê o dia todo. Por que você está de isolamento? Maria Ribeiro. Boa noite, Lore. Pra você e sua família. Obrigada, Maria. Delia e Dallê. Oi, gente. Boa noite. Jéssica Naera. Parabéns pelos 10K, Lore. Adoro seus trabalhos. O que você acha do Barbando São Francisco? Já vi pessoas falando bem, mas também já ouvi pessoas falando mal. Jéssica, eu tenho um São Francisco porque foi naquela compra que eu fiz da mulher. Só que eu não usei ele ainda. E eu nem sei não adquitar também aqui. Mas a minha amiga Luana já usou e ela falou que gostou muito dele, né? Então, eu não vi mais outro comentário dele. A Carlinha colocou o link da amiga Flávia, tá, gente? Vamos lá. Se inscrever no canal dela pra ela conseguir chegar nesse 100 inscritos aí. Já pra ela deslanchar aí. Daniele e Dino. Ainda bem que temos o crochê, né? É verdade. O crochê salva bem a gente, viu? Vovó Rita. Estou me preparando para comprar o do bom. A fábrica é perto da minha cidade. Sou de Araraguara. Não, aí quando é comprar perto da cidade da gente, é bom, né? Direto da fábrica, né? Eu ainda pretendo comprar ainda. Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar direto da fábrica. Michelle e Rosane Nass. Boa noite a todas. Arte da Cláudia. Oi, Loren. Oi a todos. Elô Lima. Oi, atrasada. Mas cá estou, Loren. Você pesou o barbote Lima e deu muita diferença? Beijos. Elô, pesei. Pesei alguns e como eu tenho alguns contos ali, dos últimos que eu tinha usado, era lima. Eu deixei eles separados. Acontece. Alguns deu, pesou o quê? 680 gramas? 700 gramas. Mas eu também cheguei a pesar um que pesou 770 gramas. Então, passou, né? Telielo Artes 2020. Parabéns, querida. Obrigada, Lu. A Carlinha falou oi para a Cláudia. Telielo, joinha. Ok. Carlinha, oi, Lu Artes. A Vanessa Crocheteira. Estou aprendendo muito com você. Obrigada, Vanessa. Eu também estou aprendendo muito, muito com você, gente. A cada dia mais. Graziano Martins. Por que live agora? Ninguém me avisou. Então, Graziano. Vim aparecer aqui hoje para agradecer a vocês, gente. Os 10 mil inscritos. Que eu estou muito, muito, muito feliz, gente. Muito, muito mesmo. Vocês não têm noção. Nossa. 10 mil inscritos, gente. É muito. Nossa, é uma loucura. Para quem pensou como eu, que eu pensei que eu nunca iria conseguir nem mil. Nossa senhora. Cida Lara. Oi, Lauren. Boa noite. Começando a fazer janta e assistindo você. Obrigada, Cida. Graziano, mas na quinta-feira, tá? Tem a live, tá? Raquel Rodrigues. Boa noite, Lorena. Elisângela Simão. Graças a Deus que está com encomendas. Obrigado pela sugestão da flor, mas acho que vou esperar você usar. Nossa, eu estou doidinha, Elisângela, para usar. Mas como é que eu faço? Eu estou... Cheio de encomendas. Realmente, eu já estou. Falei que eu não ia pegar, mas a gente não aguenta. Na hora que a gente vê... A gente tem um monte. Mas tá bom. Eu peguei encomendas de coisas que eu já faço. Que é tapete espiral, tapete mari. E, gente, eu vou contar para vocês. Muita encomenda com marrom, tá? Aquele marrom com salmão é sucesso. Para uma cliente só, ela me pediu encomenda com dois jogos de três peças cada. Porque ela e a mãe dela amou. Então, ela já pediu já, já quer que faz. Aí, o que eu vendi, a moça já quer que faz mais um dele também. Então, gente, é uma ótima, tá? Vocês fazendo... Infelizmente, não tem nenhum aqui para me mostrar. Cris Machado. Boa noite, Sandra Valéria. R$ 37,90. É com o Brasil em Palmas. Vixe, Sandra! Muito caro. Aí, é muito, hein? Graziane Martins. O que está acontecendo? A live não é quinta. É quinta, sim. Quinta-feira vai ter. Só que a gente fez hoje para a gente agradecer. E o que acontece, gente? Eu fiquei com medo de falar, porque eu estou com medo de não conseguir estar fazendo. Nessa quinta-feira que vai ter agora... Qual que vai ser de número? Que dia que vai ser? Hoje é que dia? Hoje é seis. Seis. Então? Sete. Vai ser amanhã de quarta e dia... Oito. Dia oito, na quinta-feira, eu quero conseguir sortear um Pix de R$ 50,00. Só que, porém, eu não quero estar anotando nome por nome. Porque a gente, na última vez, ficou aquele monte de nome. Pelo menos é o que eu não queria estar anotando. Mas se tiver que fazer, é dessa forma que vai ser feito, né? Então, ó, gente, ó. Não vai perder a live de quinta-feira. Duas horas da tarde, tá? Vai ter um Pix de R$ 50,00 novamente. Cris Machado, crochê. Boa noite a todos. Oi? Senta, não dá conta, não. Carlinha colocou o link da Flávia, tá, gente? Não se esqueçam. Vamos lá na Flávia dar essa ajudinha. Ateliê Luartes, crochê. Amiga, esse horário eu estou nas panelas, mas estou ouvindo. Obrigada, Lu. Carlinha, artes, crochê. É sim, Lorem, eu pesei. Tenho balança, tá? Dá R$ 639,00, R$ 680,00. Não chega a R$ 700,00. Só um que veio, mas com R$ 760,00. Nossa, Karen, vem pouquíssimo, hein? Vem com... Porque tem que vir R$ 700,00 gramas, vir R$ 639,00. Nani, crochê, boa noite, Lorem. Parabéns pelo sucesso do canal. Obrigada, Nani. Karen, mas você reclamou lá, né? Você mandou um e-mail para ele ou lá por onde você comprou? Porque, nossa, não pode deixar, não. Arte da tia, já fui na Flávia e me inscrevi. Obrigada, tia. Arte da Clávia, crochê. Estou ouvindo, trabalhando. Simone Teodoro, oi. Maria Ribeiro, eu gosto do Cadore. Maria, eu estou doidinha para comprar esse Cadore. Para me experimentar, porque a cor dele é linda. E eu vi, há um tempo atrás, eu vi a Thay usando ele. Estou doidinha para experimentar dele. Karen, arte sem crochê. Também estou nas panelas, Lu. Marinês Navarro. O ponta firme, eu compro. Fio oito. Então, eu acho que para mim usar teria que ser o oito. Porque o seis é muito fino. Graziane Martins, vou ter que sair, mas já vou deixar meu joinha. Obrigada, Graziane. Carlinha, oi, Simone, minha amada. Gays, arte sem crochê, oi, Simone. Simone Teodoro. Oi, Carlinha, minha linda. Cris Machado, crochê, primeira vez aqui. Obrigada, Cris. Seja muito bem-vinda aqui nesse canal. Gays, arte sem crochê, já escrita na Amiga Flávia. Crochê em arte, Adriele Belisario. Oi, Lauren. Cheguei. Iraci Mariano. Colocou emoji. Pamela Melon. Oi, Lauren. Boa noite. Cheguei. Gabriela Helena aqui. Ainda onde moro, o Eco Brasil de um quilo já está a 36,50. É um absurdo, viu, gente? Simone Teodoro Olartes, da Cláudia. Gabriela Helena, muito caro mesmo. Crochê em arte, Adriele. Colocou emoji. Márcia Matos, boa noite. Lorena. Simone Teodoro. Minha primeira vez aqui. Obrigada, Simone. Arte da Cláudia Crochê. Oi, Simone. Paz de Deus. Quanto tempo. Iraci colocou emoji. Eronilda Ribeiro. Vou ficar aqui ouvindo. Estou tomando chimarrão. Eronilda, eu nunca tomei, você acredita? Chimarrão? Nunca tomei. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu tenho medo de experimentar de tudo, gente. Vocês acreditam? Até sushi. Sushi também nunca comi esses trem. Essas coisas cruas. Um monte de medo de comprar e desperdiçar o dinheiro. Vocês acreditam nisso? Simone Teodoro. Amém. Claudeus. Preparou uma viagem para o Paraná, na casa da minha mãe. Delie. Vovó Rita. Aconteceu comigo. É Brasil. Comprei da fábrica. Que decepção. Com algumas cores. Muito cheia de resíduo. Aí é muito ruim. Porque se você conseguir tirar, tá bom. Você gastou o tempo, né? O problema é aquele ali. E ele veio realmente pintadinho. Coisa mais estranha. Leia Sanches. Boa noite, Lore. É verdade. O fio 6 é fino. E por isso que eu uso o 8 da Eco Brasil. Antes da Cláudio Crochet, eu uso aqui o da Cianorte. Mas não é lá aquelas coisas, não. Gostei do Euronhome e do Cadore. Euronhome também é muito bom, gente. Eu utilizei o Cru. Não utilizei outras cores. Somente o Cru. E quero estar comprando mais pra frente dele também. Albene Artes em Crochê. Parabéns pelos 10 carros. Que venha muito mais. Obrigada. Simone Teodoro. Herô a paz de Deus. Raquel Rodrigues. Eu gosto do São Francisco. São Francisco, igual eu falei. Só tem um aqui. Eu nem ensino onde que tá. Mas diz minha amiga que ele é muito bom. Ateliê Luartes em Crochê. Eu uso o da São Francisco também. Gosto muito. Ateliê Luartes. Já fui lá na amiga. Obrigada, Lu. Crochê. Da Cláudio. Boa noite a todos. Beijos. A Márcia Matos. Tô te assistindo e fazendo crochê. Quem sabe se o barbante, o barbanteixo é bom. Eu gosto muito do barbanteixo. Quando eu comecei a fazer crochê pra vender, eu usava somente o barbanteixo. Eu comprava aqui na minha cidade. Pagava 15 reais em 1kg de barbante. Isso tem 1 ano e meio, 2 anos, gente. Olha o preço que ele tá. Ele aumentou 10 reais. 2, 10 reais? Mas não, 12 reais. Porque tá 26,90. Aumentou bastante. Eu gosto muito do barbanteixo. Gabriel Lucas Rocha de Souza. Oi. Daniele e Dino. Tô com Covid, amiga. Mas tô bem, graças a Deus. Nossa, Daniele. Ainda bem que você tá bem, né? Mas tem que ficar recolhida mesmo. Tem que ficar... Resguardada. Isolada, né? Vanessa Crocheteira. Acabei de me escrever. Obrigada, Vanessa. Raquel Rodrigues Pena. Que o São Francisco aumentou no site Big Art. Gente, eu nunca comprei em site assim, Big Art. Aquele... Gente, esqueci o nome de outros aí. Tem vários, né? Sempre comprei pela Shopee. Comprei o Lima. Comprei Multicolor, né? Mas eu quero tá experimentando também. Que eu tenho muita vontade de experimentar. Gente, é o Crochética. Diz que ele é muito bom também, né? E eu queria tá experimentando dele também. Paula Badi. A maioria dos meus barbantes são São Francisco. Eu gosto dele. Gabriela Helena. Barbante São Francisco. É muito bom, meninas. Eu vou ver se eu acho o meu aqui. Vou dar um jeito pra começar a experimentar ele. Pra ver também. Artes da Clá. O Crochete. Cidade, Simone. Ateliê Luartes. O link da amiga. É de vídeo? É sim, Lu. É de vídeo. Parece que não pode, né? Mas eu tenho medo de apertar aqui. Eu tenho... Saí do lugar. Igual da última vez. Fui apertando aqui e a live acabou. Então eu não vou mexer. O notebook tá carregado? Acho que tá. Você dá conta de ligar ele lá? Põe ele aqui no copo pra gente ver se a gente dá conta de mexer por ele. A Artes da Clá. Que cidade, Simone. Eronilda Ribeiro. Amém. Irmã Simone. Ateliê Luartes 2020. Fui lá. Obrigada, Lu. Laisla Carla. Oi. Boa noite. Mariusa Crochete. Boa noite. Alguns é que o Brasil estão vindo fino, mas amo trabalhar com eles. Comprei 30 quilos do ponta firme 6 e veio muito fino. Apenas o cru e o branco vieram com a espessura melhor. Nossa, hein, Mariusa? 30 quilos, hein? Problema de vinho muito fino, o que acontece? O tapete fica pequeno se a gente for seguir o que a gente tem de costume. Então a gente tem que aumentar a carreira. Aumentando a carreira, a gente gasta mais tempo. Aí, consequentemente, também fica mais caro, né? O trabalho da gente, né? Sidneya Luisa. Boa noite. Luziana Angélica. Boa noite. Telielo Artes 2020. Olá, Carlinha. Simão Teodoro Bandeirantes. Fica no norte do Paraná. Não dá vontade de voltar para casa. A Carlinha colocou o link do canal, tá, gente? Da Flávia Farias. Vamos lá. Quem tiver ido por último, gente, volta. Fala para a gente quantos inscritos. Já tem, já? Fazendo favorzinho. Arce da Clóia Crochê. Oi a todos que estão chegando na live. A Laisla Carla. Utilizo muito o Piratininga e o Lima. Piratininga eu nunca utilizei dele. Crochê Arce, Adriele. Parabéns, Lauren. Você merece muito mais de 10 mil inscritos. Amo você. Obrigada, Adriele. Obrigada. Nossa, gente. É uma felicidade tão grande. Nossa. E é uma coisa assim... Para algumas pessoas é à toa, né? Mas é maravilhoso, gente. Porque é um reconhecimento, né? É muito bom. Eronilda Ribeira. Paz de Deus. Clau Simão Teodoro. Parabéns, Lauren. Camatos. Boa noite, amores. Geisa Nascimento. Quero experimentar o Crochética e o Cadore. E o Cianorte para ver se é bom também. O Cianorte. A Tia Taita usando para o último. Não é o Cianorte que ela está usando? Eu também quero muito experimentar. O Cadore, principalmente, pelas cores dele ser bem bonita. O Crochética também. Porque no Crochética, parece que quem compra pelo site também tem uns kits que eles vendem, né? 20 barbantes, sai um preço, parece que 100 barbantes. Eu estava vendo lá, parece que sairia no frete grátis. Mas parece que não tem frete grátis, não. Mas eu tenho que olhar lá direitinho. Fátima Martins. A Silvão. Boa noite. A Arte da Cláudia Crochê. Conheço lá, Simone. Tenho conhecidos lá. Realmente, casa dos pais. Não dá vontade de partir. Celie, vovó Rita, parabéns, linda, pelos 10k. Você merece essas coisinhas lindas aí do seu lado. Amo suas filhas. Obrigada, vovó Rita. É minha vida, minha razão de viver, né? Essas meninas. A Arte da Cláudia Crochê. A menheira hoje é esse nascimento de costas. Igual cruda, fial. Não tem. Bem limpo e grosso. Muito macio. Fial, eu nunca trabalhei. Porque a fial também, ela tem, ela tem, como é que diz? Ela tem uma marca, tem a top, tem a mediana e tem a mais baixa. Não tem também? É fial ou não? Cadê? Que eu acho que... Ah, Simone Teodoro, que legal. Cláudia, você conhece. Não dá mesmo de voltar. Arte da Cláudia Crochê. Parabéns, Lore. A produção também. Cláudia Crochê. Seria meu presente de aniversário. A Carlinha colocou o link do canal, tá, gente? Vai lá na Flávia, fazendo favorzinho. E vamos ajudar a nossa amiga a conseguir aí. Mais inscritos, né? Porque ela tem um conteúdo maravilhoso. Eu tenho certeza que ela vai deslanchar aí. Uai, Alessandra. Oi, parabéns, Chico. E esse já tem um tempinho. Estou parada com os crochê, mas quero muito voltar. Volta mesmo, Alessandra. Nossa, gente, eu não me vejo sem fazer crochê. Esse já... Eu até tava pensando, falei assim, Nossa, já pensou se acontecer alguma coisa? Eu tiver que parar? Fazer crochê há um tempo? Como é que eu vou fazer, né? Porque, nossa, é viciante. Gente, a hora que eu não tô no celular... Aliás, a hora que eu não tô crochetando, eu tô no celular, tô no Pinterest. Vendo modelo, vendo cor. Pinterest também é um bom lugar, gente. Ótimo lugar. Pra gente ter ideias... Oi? Tá descarregado? Acho que a mamãe pulou. Pulou aí mesmo, ó aí. Peraí, gente. Tô voltando aqui a conversa, que eu pulei. Nossa, mas eu pulei muito. Misericórdia, gente. Onde que eu tava? Achei. Oi, Alessandra. Parabéns. Ela tá parada com o crochê. Ateliê Lu, artes e crochê. Tá de sacanagem comigo, né? Toda vez que vai sortear, não posso ver a live. Ô, Lu, é quinta-feira, tá? Quinta-feira que eu vou sortear. Duas horas da tarde, tá? A Carlinha, 91 inscritos na Flávia. Ai, que beleza, Flávia. Gays, artes e crochê. Eu não consigo participar da live de quinta, porque trabalho fora. Marcia Mato, barbantecho é bom. Marcia, é muito bom. É um dos que eu tô mais gostando de trabalhar. É o barbantecho. Cantinho da Luana, crochê. Boa noite. Boa noite, Luana. Tudo bem? Ateliê da Lê. Nossa, o Cadore é super macio, mas os dois que comprei não vieram bem torcidos. Ele é bem grossinho também. Na numeração, seis, Lê. Eu quero experimentar dele. Tenho muita, muita vontade de experimentar dele, porque as cores dele, nossa, são bem vivas mesmo. A Gays, artes e crochê. Oi, tia. A Carlinha, parabéns, Luana, pelo seu primeiro cá. Artes da Cláudia e crochê. Eu usei o Cadore. Não tive sorte com o Big Cone, mas os outros foi sem problema. Gostei da espessura e das cores. Por quê, Cláudia? O Big Cone não veio bom, não? Luma, artes e crochê. Aqui em Minas Gerais, comprei o Brasil 2,60 kg. Cheio de pelinho. Chateada, viu? A gente fica muito chateada, porque é um barbante muito caro, gente. A qualidade muito boa, mas muito caro. Igual, mostrei dois aqui. Um tá fechado, o outro tá aberto. Mas o que tá fechado aí não tem nenhum pelinho. Ele tá lindo. Mas o outro tá cheio de pintinha. Daiane, crochê. Oi, cheguei. Simona Theodoro, oi, tia. Karen, artes e crochê. Eu gravei o vídeo para mostrar as cores, mas tive medo de falar no vídeo que veio menos e levaram o processo. Ah, mas é uma coisa que aconteceu. Você não tá mentindo. Processo, só se você estivesse mentindo. Você não tá mentindo, você tá contando o que aconteceu. É engraçado, né? Porque vem maravilhoso, a gente pega e fala que é maravilhoso. Aí a gente não leva o processo. Não, sei não, viu? Taliê, Flávia Farias. Obrigada, meninas. Obrigada, Lorem, por nada, Flávia. Artes da Cláudia. Crochê, me inscrevi na Flávia. Obrigada, Cláudia. Raquel Rodrigues. Eu mandei mensagem para a Crochética. Tem uns 15 dias. Ficaram de fazer a cotação do frete. Até agora, nada. Pixe, Raquel. Mas você mandou mensagem pelo WhatsApp? Tem que procurar. Nós também vamos mandar. Vamos perguntar. A Carlinha, oi. Daiane, Eronilda Ribeiro. Sério, Lora? Bom, eu amo chimarrão. Nunca experimentei. Pamela Melon, eu uso barbante bacana. Pago R$24,00 em 1kg. E o da Euroma, de 610 metros. Pago R$12,50. Nossa, bem barato, Pamela, hein? Já ouvi muito falar desse bacana, mas eu nunca utilizei ele. A Daiane Crochê, oi. Carlinha. A Cari Artes, em Crochê. Não gosto de brigar, não. É só não comprar mais. Nessa pandemia, tá difícil vir certinho mesmo. Verdade, cara. Verdade. A gente caçar briga hoje em dia é... Não, eu também corro de briga também. A Clara Crochê. Quero provar chimarrão, Eru. Simona Theodora. Eu amo sushi. Nossa, Simone, minha irmã ama também. Mas eu nunca experimentei. Um monte de medo de experimentar e não gostar. Verdade. Pensou se não der certo? A gente frita ele. A gente frita ele. Em pano e frita, né? É. Lucirene. Boa noite, Lore. Tudo bem? Boa noite, Lucirene. Tudo bom? E com você? Neide Ambrósio. Oi, Lorena. Você é minha inspiração. Adoro tudo que você faz. Deus te abençoe. Obrigada, Neide. Pega aquele azulzinho ali que sempre pra mostrar pra elas. Esse daqui? Isso. Gente, eu fiz uma combinação. Eu fiz até o vlog hoje. Só um, filha. Ele... Eu vi pelo canal da Sana. Gente, tudo que é bonito a gente tem que mostrar, né? A gente tem que falar da onde que a gente tirou. E eu apaixonei. Só que o dela era retangular e veio umas florzinhas também, né? Mas olha isso aqui. Acho que eu tinha falado caramelo, mas não é caramelo não. Ele é o chocolate. Gente, ele ficou lindo. A combinação ficou perfeita. Eu amei. Nossa, gente. Hoje é dia seis? Eu fiz somente dois jogos de banheiro. Já vou ter que parar, porque eu já tenho uma encomenda. Já estou pronta. A outra já estou na metade. Toma. Coloca aí pra mamãe. Falei que eu ia produzir muito esse mês. Não sei, não. A Geisa falou. Eroa Marcia Matos. Onde você é, Pamela? Também uso bacana. Ateliê da Lê. O que acha Apolo, Loren? Lê. Eu amei o Apolo. Maravilhoso. Só que eu não utilizei muitos. Eu utilizei poucos, né? Acho que eu tenho só esse verde aqui. Só que o preço dele também está bem carinho, né? Giza Santos, crochê. Boa noite, linda. Boa noite, Giza. Rose Santos. Comprei o marrom do Barbante Lima. Veio horroroso. E acho as cores do Lima lindas. Mas essa veio feia demais. É, realmente. Tem umas cores que é danada mesmo. Acho que aqueles ali é marrom, né? Acho que é. Qual? Cadê? Giza Santos. Também gosto do São Francisco. Marcia Matos. Hoje comprei um Barbantecho para experimentar. Você vai gostar. Pelo menos os que eu usei, eu gostei bastante. Arce da Cláudia, crochê. Oi, Giza. Simone Teodoro. Amigas, vou sair. Parabéns, Lore. Deus abençoe você. Que venha muitos casos. Obrigada. Daiane Pinheiro. Boa noite. Gosto do Soberano. Mas aqui em Cornélio Procópio. Paraná está bem cara. Aqui está uns 23,7. Vixe! Muito cara, hein? Arce da Cláudia, crochê. Para mim, o frete fica muito pesado. Então, Cláudia, tem que ver esse negócio. Eu tenho vontade de trabalhar com ele. Mas se tiver o frete muito caro, para mim não vai compensar, né? Atelier Lê. Já usou o Barbante Fortaleza? Se já usaram, é bom. Nunca utilizei esse Barbante. Alguém já utilizou esse Barbante, gente? Barbante Fortaleza. Anani, mensagem retratada. Ale Artes em Crochê Monteiro. Boa noite a todos. André Oliveira. Parabéns pelos 10K. Deus abençoe. Adoro Euro Roma. Gosto muito de São Francisco. Usei do bom. Achei meio sequinho. EcoBrasil. Aqui em Campo Grande. Super difícil de encontrar. Enquanto encontra super caro. Verdade, André. Não, até que agora deu uma estabilizada aqui na minha cidade. Aqui a gente está encontrando... Vem, esses Barbantes. A Carlinha, 98 inscritos. Olha, gente. Quase 100, ó. Acho que já deve ter passado, né? Que eu estou longe aqui das conversas. Marcia Matos. Não gosto de chimarrão e nem de sushi. Eu nunca experimentei. Ana Freitas. Estou crochetando e te assistindo. Eu vou, na hora que acabar a live aqui, eu só vou ver se eu faço uma janta livre. O que eu faço de janta, né? Acho que vai ser sopa mesmo. Hum. Acho que vai ser sopa mesmo. Ai, gosto de sopa. E pegar. Eu tenho que, pelo menos, conseguir acabar um par de tapete ali. Hum, já julgo. Talvez. A Carlinha colocou o link do canal da Flávia, tá, gente? Vamos lá se inscrever no canal dela. Fico muito, muito agradecida, tá, gente? André Oliveira, e que veio muitos e muitos casos. Obrigada, André. Ana Freitas. Já comprei no site do Armarinho São José. Gostei. Veio certinho. Gente, tem esse Armarinho São José também. Eu não sei qual que é. Tem um Armarinho também, que ele, a partir, acho que é 350, o frete é grátis também. Aí compensa a gente juntar um dinheirinho pra poder comprar, né? Cristina Santos, eu te abençoe. Boa noite. Obrigada, Cristina. Batista Rocha. Parabéns, você merece. Obrigada. Crochê da Rose. Boa noite, Lore. Boa noite, menina. Já fui no cantinho da amiga e já me inscrevi. Obrigada, Rose. Edilane Pereira da Silva. Boa noite. Deixa ler Arte Sem Crochê. Oi, meninas. Crochê em Arte, Adriane Belisar. Já me inscrevi na amiga. Obrigada, Adriane. Ler Arte Sem Crochê. Me inscrevi lá na Flávia. Tatiana, boa noite. Ana Lúcia Poli. Boa noite. Ler Arte Sem Crochê. Joinha. 165. Crochê tanto te ouvido. Obrigada, Lê. Vanessa Crocheteira. Estou usando barbante veronesa. Estou gostando. Vanessa, eu utilizei o veronesa uma vez. Foi até um cone. Minha amiga fez uma compra. Comprou deles, né? E ela falou assim, não, Lorena. Vem cá. Você me compra um barbante. Você experimenta. Porque se você gostar, a gente pode fazer uma compra maior, né? E nós duas dividimos. Gostei. O fio dele, acho que foi até o 8, né? Apesar de eu não gostar do 8, né? Só que o frete, na hora que a gente foi ver, o frete ficaria muito caro pela quantidade que a gente iria pedir. Aí não compensava. O problema tá sendo o frete, né, gente? É terrível, né? De Norá Coimbra. Boa noite, Lorena. Cheguei já dando o link. Já dando o like. Que link é esse, gente? Ateliê. Tá, Lê. Sim. O cadório que usei foi 6. Leia Santos. Fui lá na Flávia. Obrigada, Leia. Gabriela Helena, parabéns, Lorem. Você merece mesmo, hein? Muito boa no crochê e nos inspira. Queria saber de você sobre os barbantes peludinhos. Gabriela, eu utilizei, eu acho, poucos peludinhos na minha vida, né? Que eu faço mais tapetes econômicos. Mas dessa última vez que eu usei, eu comprei dois. Só que ele é muito, muito caro. Eu paguei 20 reais, hein? Eu acho que não é nem 200 gramas. Então, ele é muito, muito caro. Aí, eu faço um detalhinho ou outro. Eu tô até trabalhando com eles. Meu próximo, sem ser o vlog de manhã, é o próximo. É com eles. Porque eu vendi um que tenha... Que era dois pares de tapete. E a moça quer... No caso, foi minha soca que comprou, né? Ela quer a tampa do vaso. Aí, eu tenho o peludinho. Eu vou pôr ele. E depois, os dois tapetes do chão também é o peludinho. Eu vou utilizar ele. Só que eu não sei se eu vou comprar mais dele. Porque, igual eu falei, ele é muito caro pra você tá pondo nas peças. Pra pôr só um detalhezinho, difícil, né? Nani Crochê. Meninas, eu uso crochética. Na minha opinião, é excelente. A Carlinha colocou o canal da Flávia, tá, gente? Vamos lá. Se inscrever no canal da amiga. De Norá Coimbra, eu adoro o Cadore. As cores são vivas, lindas e muito macio. Eu compro em Maringá. Moro em Presidente Prudente Interior de São Paulo. Eu vou dar uma olhadinha aqui pela Shopee. Como é que... Se não tiver frete, né, gente? Porque se tiver frete, eu não consigo comprar, não. Eu fico com muita dó. Mas se eu conseguir frete graça, eu compro pelo menos um Cadore pra me experimentar. Antes da Cláudia em Crochê, Lauren, o Big Cone em Ordem 6 veio no fino. Veio no fio 8. Comecei a executar um tapete na metade emenda. Aí começou o fio 4. Retirei quase meio quilo de outra emenda, veio o fio 6. Nossa, Cláudia, mas aí... E tem algum lugar pra reclamar deles? Porque, nossa senhora... Aí não compensa, não. Leia Sanches. Eu tive um problema com o fio da Eco Brasil. Liguei na fábrica e tem todo um procedimento. Aí desisti de reclamar. É complicado, né? Lucivânia, Nascimento. Boa noite, Norá, Coimbra. Comprei um Cadore de 2kg por R$57,90. Ô, cru! Então, eu vi pela Shopee esses dias R$50,00 2kg. O problema é o frete, né? Ateliê Vovor Rita. Na verdade, nessa pandemia, os barbantes aumentaram muito e caiu a qualidade. O Bandeirantes é maravilhoso, mas eles só estão fabricando o de R$5,70. Mas está R$19,00. Verdade, eu não coloquei aqui, gente, porque eu não tenho ali. Não, até tenho um ali. É aquele vermelho ali de cima. É o Bandeirantes também, que é um... Não. Do lado. Isso. Vê se é Bandeirantes. É. Bandeirantes também. Eu acho um barbante muito bom. Eu tinha até esquecido dele. Olha esse vermelho. Gente, as cores dele são bem vivas. São maravilhosos. Maravilhosos. Só que o marrom dele, do último que eu comprei, gente... Nossa, vê horroroso. Vem muito feio. Parece um grafite, sabe? Mas as cores dele são bem lindas. A espessura. E da última vez que eu comprei, eu paguei R$15,00. É, R$570,00. Eronilda Ribeiro. Vem aqui, Cláudia. Cara, e nesta quinta também não vou poder participar da live. Ah, não. Angelita Lemes da Silva. Boa noite, Loren. Eronilda Ribeiro. Lindo, Loren. Ateliê Vovó Rita. Eu também apaixonei. Estou fazendo retangular. Elis Crochet. Boa noite. Ateliê da Lê. Aqui está R$17,00. O Apolo, de R$600,00. Eu vou falar para você. Está barata. Porque eu já vi R$20,00 em outros lugares. Ateliê da Cláudia Crochet. Reclamei no Face deles porque não tinha saque. Pediram foto de tudo. Mandei. Nunca mais me responderam. Estou com um tapete parado no 8. Umas bolas no fio 4. Estou usando o 6 para confecção. Nossa, Cláudia. É muito triste, né? Quando acontece uma coisa dessa, né? Elis Crochet Barbantes. Boa noite a todos. Da live. Deus abençoe. Obrigada, Elis. Ainda mais quando eles não respondem a gente assim, né? Nossa Senhora. Dinorá Coimbra. Lore, meu tapete não fica assim grande. Meu ponto... Eu apertado. Quando seu ponto é apertadinho assim, Dinorá, tenta usar uma agulha maior. Igual a minha amiga Luana. Ela é canhota, né? Ela... O ponto dela é bem apertadinho. Ela usa agulha 4 até 4,5. Para o ponto dela poder dar uma soltadinha. Arte da Cláudia Crochê. Ero, olha que iria se tivesse feito efeito do cupido. Ale, arte sem crochê monteiro. Eu uso o Barbante Veronese número 8. É muito bom. É, ele é muito bom. Bem grossinho também, né? Ai, caiu uma caneta. Pamela Melon, Marcia Márcio, Sou de Baru, Iri, São Paulo. Dinorá Coimbra, o Apolo é maravilhoso. Cores lindas e não mancha. É verdade, o Apolo é maravilhoso. Jonathan Santos. Oi, boa noite. Estou aqui fazendo o bico da Discórdia. Gente, aquele bico é maravilhoso, né? Nossa, eu amo fazer ele. Para quem nunca fez, às vezes acha que é muito trabalhoso. É só na primeira vez que você está fazendo. Mas depois você vai acostumando a fazer. Saber onde que encaixa direitinho. A contagem fica automática, então fica mais fácil. Cristina Marciana. Boa noite a todos. Crocheteiras. Eronilda Ribeiro, Cláudio. Giza Santos, crochê. Hoje comprei da Fial de 1kg na minha cidade. Paguei R$ 23,90. Achei bom o preço. Nossa, de 1kg? Barato, viu? Jonathan Santos. Gosto do Euron Roma. Também gosto bastante do Euron Roma. Arte da Cláudio, crochê. Marlene Santana. Boa noite, meninas e meninos. Vonir Evangelista. Boa noite. Léa Oliveira. Boa noite. Eronilda Ribeiro, 106. É os 106 amiguinhos lá, gente. Olha que beleza. Léa Oliveira. Falei boa noite. Eronilda, 106. Maria da Luz. Boa noite. Manda um beijo para a minha neta. Micarla. Micarla. Um beijo, Micarla. Dinorafial, melhor barbante. Adoro, mas é caro. É. Mas ele tem as... Ele tem os coisas dele, não tem? Tem um fial que ele é mais barato, não tem? Léa Oliveira. Parabéns pelos 10. Obrigada, Léa. Arça Clã e Crochê. Jonathan também fiz o bico da discórdia pela Lore. A Carlinha colocou o link, tá, gente? Do canal da Flávia. Vocês vão lá. Gente, e quem tiver meu Instagram, é só colocar lá. Eu não sei colocar o link aqui. Infelizmente, eu já fucei tudo lá, gente. Não consigo. Aí, me marca lá num tapete, alguma coisa assim. Eu consigo repostar, tá? Aí, as pessoas verem lá, pra estar entrando no Instagram de vocês, né? Giza Santos, Crochê. Acabei de me inscrever também no canal da Flávia. Obrigada, Giza. Daiane Pinheiro, fial é top. Mas é fial da... É caro mesmo. É inscrito. Você não pode saber. Granciar, Crochê. Boa noite. A Carlinha, sete nove inscritos. Olha que beleza, gente. Marlene Santana, me inscrevi agora no canal da Flávia. Obrigada, Marlene. Dinorá, Coimbra. O melhor peludinha da Ouro Roma. O Trento. O Trento. É maravilhoso. Muito lindo. Mas bem carinho também, né? Ateliê Vovó Rita. Cento e dez inscritos. Lear, desencrochê. Aqui só encontro as marcas. Fial, Ouro Roma, Apolo, Bandeirantes e Barroco. A Sara, mensagem retratada. Ateliê Aline, boa noite, pessoal. Angelita Lemes da Silva. No site Big Arts tem frete grátis a partir de 250 em compras. Depende da região. O valor pode alterar. Aí a gente tem que procurar. É isso, tá, gente? E tomar muito cuidado, gente, com o golpe. A Lúcia estava falando lá, gente. Eu vi no meu grupo também, no WhatsApp. Mandaram um número lá e algumas pessoas compraram. E era golpe. Infelizmente, não tem como fazer nada, né? A gente tem que prestar muita atenção. Nossa, é muito triste. Porque eu sei o que é você juntar um dinheiro para você fazer uma coisa. Aí você vê uma oferta, você vai lá e compra. E depois não vem esse trem. Nossa Senhora, eu morro de medo. Graziartes. Crochê pago R$17,00. Quanto? R$610,00 e R$510,00 metros e gramas. É, um valor mais ou menos bom, né? Elei Lúcia, crochê, gatinho na caixinha. Clarice Luciana. Boa noite, Lore. Amo o seu trabalho. Vocês sete parabéns. Deus abençoe você e a sua família. Eu trabalho com vários barbantes. Quero experimentar o barbante Lima. Mas o custo ficou muito caro. É, Clarice. A gente tem que ver o preço do frete, né? Porque dependendo não compensa, né? Mesmo ganhando aqueles cupons de frete grátis ou com desconto. Se vier muito caro, aí já não compensa. A gente tem que ver isso, né? Ateliê Lara, crochê, Nunes de Souza. Boa noite, Lorena. Boa noite. A arte da Cláudia, crochê de Nora, moro vizinho de Maringá. Tenho muito cadore mesmo. 57, 2 quilos do Guinosa e no Murano. Gal Fernandes. Boa noite. Primeira vez. Terá gente do Javinho outras vezes e fiquei ouvindo. Obrigada, Gal. Ateliê da Lê. Já usou o Cia Texto. Quero experimentar. Lê também. Nunca usei o Cia Texto. Também tenho vontade de usar também. Ateliê, Laura, crochê, Nunes de Souza. Lorena, seus trabalhos são fantásticos. Admiro muito você. Parabéns. Sucesso. Obrigada. Elis, crochê, Bandeirantes é maravilhoso. O marrom tá problema em várias marcas. Ah, é. Mas o último marrom que eu utilizei da Eco Brasil veio lindo, né? Aquele lá. Veio perfeito. Qual? Da Eco Brasil que eu fiz com o vermelho e com o salmão. Ah. Cristina Marciana, sua filha faz crochê? Se fazer, tem como você fazer um vídeo fumando ela fazendo pra incentivar minha filha? Ela tá aprendendo. Fez um tapete, ficou lindo. Mas ela tá muito desanimada. Ela tem 12 anos. Cristina. O que que eu pego ali? Pega lá. Ela faz crochê em algumas lives. Ela faz aqui também, né? E ela vende. Essa menina é esperta. Olha lá o tanto que ela tem aqui. Ela já tá com o comprador pra isso aqui, ó. A vítima é o pai dela. É a vítima. Ficou uma obra. Não, ficou lindo. O trabalho dela é lindo. Ela aprendeu bem, né? A professora muito boa. Olha lá. Eu entendi. A professora sou eu, né? Eu entendi. Olha que linda. Eu falei pra ela a combinação dessas cores. Ela foi e escolheu o cinza pra finalizar. Ficou lindo. Olha que gracinha. Esse aqui é o espiral. Eu tive que fazer mais uma cabeça. Ficou lindinho, lindinho, lindinho. E os pontinhos dela é perfeitinha lá, ó. Ela, de vez em quando, faz os squares pra mim, quando é quadradinho assim, ó. Emenda pra me ajudar. Ela faz crochê. Ela vende. Ela tem 11 anos. Vai fazer 12 agora em novembro. Lear, sem crochê. Aqui o fial está 26,95. 717 metros. É, 700 metros tá caro, né? Curu, gente. Gal Fernandes, onde mora tá muito caro. Barbantes e frete é um absurdo. Mas de todos que eu fiz pesquisa, o ponta firme foi o mais em conta. Porém, fiquei preocupada agora da espessura do 6, que você falou ser fino. Gal, realmente, a espessura dele, 6, ele é fino. Pior que não tem como eu fazer uma comparação aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, tá? Olha lá, esse aqui é o ponta firme. Tá abrindo? Tá bom. Pra quê? Vou mostrar aqui o negócio. Deixa eu achar onde que abre ele aqui. Gente, eu tenho um... Ah, achei. Vamos ver se eu dou conta aqui. Vou ver se eu dou conta de mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver. Será que deu? Olha a espessura, a diferença. Olha o tanto que ele é mais fino. Pelo menos eu acho, né, gente? Ele é bem fininho. Dá pra ver, gente? Eu acho que não, né? Mas eu tentei mostrar. Eu realmente achei ele mais fino. Mas ele é muito macio. Ele é bem macio. Só que ele é bem mais fino. A carninha colocou o link da Flávia, tá, gente? Vamos lá. Agora já são 7h47. Oito horas eu quero finalizar a live, que a Lucy vai abrir, né, gente? Aí a gente vai pra lá, né? Conversar mais. A Cristina Santos, Bazar Horizonte, 199. O Sul-Sudeste, Distrito Federal, frete grátis. Compro sempre. Aí a gente tem que olhar isso aí, ó. No Bazar Horizonte. Joadila Santos mora em Palmas Tocantins. Aqui também tem o Bandeirantes. Gosto dele também, mas esses dias comprei um cru que não gostei. Veio cheio de manchas pretas. Nossa, e justo cru, hein? Nossa, isso aí é triste, viu? Ateliê Laura Crochet Nunes de Souza. No Big Arts, o frete ficou caro pro Mato Grosso do Sul. O Bandeirantes é muito bom, Bandeirantes. É, só que esse marrom que eu comprei não tem legal, não. Cochet da Arte é libilisário. Está com um mês. Paguei R$19,40 no Cadore, na loja da cidade vizinha. E esse é o pequeno, não é? Ele é quantos metros? Ele é 600 gramas, não é? Irani Alves, boa noite. Nilza Pregula, boa noite a todos. Cheguei agora deixando uma joinha, amiga. Obrigada. A Karen, fui lá na Flávia. Ela está com R$113,00. Que legal, Karen. Obrigada. Olha que beleza, Flávia. Jonathan Santos, Armarinhos Fernandes. Está R$35,00. Dois quilos, Euro Roma. Ateliê Flávia Farias. Obrigada, meninas. Tatiana Dias, uso Barbante Piratininga. Teixo Piratininga. Barbante Pires. Moro perto de três fábricas. Varia de 10, 27 a 33, 2 quilos. Nossa, barata, hein? R$33,00, 2 quilos. Nossa, gente. Se eu morasse perto de uma fábrica... Eu acho que eu não ia ter dinheiro para fazer nada. Minha casa não ia ter água nem energia. Porque eu ia pegar o dinheiro do meu marido. Eu ia comprar barbante todo dia. Morar na fábrica. Porque é um vício. É. Ia levar um colchão e ia morar direto na fábrica. Gente, eu amo tanto o meu cantinho. Eu amo tanto as minhas coisas. Que tem dia que eu venho nesse quartinho aqui. Eu entro só para ficar olhando. Vocês acreditam? Fico olhando. É pouca coisa. É, mas eu olho assim. Eu olho para cá. Fala, gente. Nossa, é maravilhoso. Eronilda, 115 amiguinhos. Já, olha que beleza. Rose Santos, você já usou o B&B? Rose, também nunca utilizei esse B&B. Também morro de vontade de usar. Eu vi as cores deles. São lindas também. A de Norá Coimbra. O Fial Premium é o melhor. Vem com 700 metros. Mas ele também é o mais caro, não é? Márcia Massa. Eu sou de Cabreúva. Cabreúva. Pamela. É isso mesmo? Cabreúva? Ana Paula Souza. Boa noite. Cantinho do Crochê 16. Eu morro de medo de comprar pela internet. Eu compro aqui na minha cidade mesmo. Mas está muito caro. É, infelizmente tem esse negócio da internet. A gente morre de medo, né? Infelizmente. Mas eu vou ser sincera. Pela Shopee, eu ando comprando bem. Não compro só barbante, tá, gente? Compro muita coisa. Até o Elie Corporal eu compro. Esse dia eu comprei. Aqui eles têm umas argolas. Eu comprei umas argolas também para fazer uma mandala para o meu quarto. Eu fiz. Ficou lindo, gente. Nossa, ficou espetacular. Compro muita coisa. Ana Paula Souza Lore. Eu sou muito... Eu uso muito o Cia... Cia Cone. Compro direto da fábrica. R$15,00 e R$700,00 metros. Nossa, muito bom, hein? Direto da fábrica. Ana Paula. Nossa, gente. Ia ser maravilhoso. Karen Arte e Crochê. Boa noite a todos. Vou descansar. Obrigada, Karen, pela sua presença. Um bom descanso para você, tá? Cris Veiga. Boa noite. Conheci o seu canal esses dias. Estou amando. Alguma dica para quem está iniciando, como eu, no crochê? Comprei um quilo do fial por R$19,90 na Corneon. Mas não faço a ideia do que fazer. Cris, então, neon. Eu amo rosa neon. Eu estou fazendo um tapete... Como é que fala, gente? Prático, né? Com rosa neon. Estou utilizando ele com cinza. Eu estou gostando bastante. E para você utilizar cor neon também, você pode fazer ele só de uma cor também. Ou com florzinha. Eu tenho várias combinações aí com neon também. O rosa neon com cinza também fica muito lindo. De Norá Coimbra. Devemos comprar em site seguro, mas frete que mata o artesã. Verdade. Norá, a gente tem que procurar. É igual a gente fala. Eu compro pela Shopee, mas eu sempre estou procurando, né? Os comentários que o povo dá, o povo fala, né? Para que eu possa poder estar comprando mesmo. A Vanessa Crocheteira, aqui perto da minha casa, o fial de um quilo estava R$24,90. Aí é barato. R$24,90? Ao menos, né? A Carlinha colocou o link da Ateliê Flávia Farias, tá, gente? Vamos lá. Se inscrever. Eronilda Ribeiro, maravilhosos. A Arsaclar Crochete. Sobre o Cia Teixe, eu já usei, pois como da Cia Norte, fica na mesma cidade aqui perto, em relação ao Cia Norte. O Cia é menos torcido e desbota mais rápido, mas tem cores lindas. A Carlinha, 116 inscritos. Ateliê Le Crochete. Oi, boa noite. A Arsaclar Crochete. Porém, tem quem gosta do Cia Teixe, ele é mais em conta que o Cia Norte e é o forte da região. É, barbante vai de mão em mão. O que, como eu falei, o que é bom para mim, às vezes não é bom para você, às vezes é bom para o colega, não é bom para outra colega. Vai de mão em mão. Igual, tem gente que ama trabalhar com fio 8, eu não dou conta. O tapete pega um certo peso, pega uma certa, como é que chama, oponência, né? Ele fica firme, ele fica muito bonito. Mas, se eu fizer um tapete no número 8, eu não vou fazer um tapete por dia, porque me dói tudo aqui, ó. Os braços. Nani Crochete, Loren. Se não me engano, no Bazar Horizonte tem frete graça a partir de determinado valor de compra. Eu acho que é no Bazar Horizonte mesmo que eu estava pensando. Só que também eu nunca comprei por lá. De Norá Coimbra. Arsaclar Crochete. Minha filha mora em Maringá e ela compra lá no Guinosa e Murana. Ela comprou uns para mim e vai trazer no fim de semana. Arsaclar Crochete. O Cianorte. As cores claras vêm muito finas, mas é bom também. Gal Fernanda. Flávia, fui no teu cantinho. Ivonete Teodoro. Boa noite, sou Ivonete Teodoro. Londrina, Paraná. Mando você. Beijos. Beijo, Ivonete. A gente está quase finalizando a live aqui, tá, gente? Para a gente não atrasar muito a Lúcia, né? Que ela vai abrir live, oito horas e a gente sair daqui. A gente vai para lá, né, pessoal? Graziart Sem Crochete. Acho ponta firme muito fino, mas as cores são lindas. Na próxima eu vou pedir o fio 8. Eu vou ver se eu compro o fio 8 dele para ver também como é que vai ser. Lais La Carla, 118 inscritos. Ateliê Flávia Farias, obrigada. Ivonete Teodoro. Seu segredo para não doer tanto as costas e punho. Ivonete, Torcilax. Hoje mesmo eu estava falando para o meu marido que eu tenho que arrumar algum exercício para poder estar fazendo. Porque eu acordei, eu não estava... Não sei se eu deitei em cima do braço, mas eu movimento mais esse, porque eu, né, crocheto com essa aqui. Crocheto com essa aqui, enquanto essa aqui segura. Só que essa aqui fica no ar, né? Segurando, porque eu gosto de deixar meu trabalho mais firme. E eu não estava conseguindo levantar. Torcilax. Gente, não tem como. A gente tem... Não adianta eu falar para vocês fazerem sempre que eu não faço. A gente tem que fazer exercício, mas eu também tenho que começar a fazer alguns alongamentos com os braços, né? Com as mãos. Porque senão a gente realmente não dá conta. A gente fica muito sentado. É muito tempo. Eu falo... Eu amo crochê. Eu amo. Mas a gente não ficar ali sentado duas horas direto, sem beber uma água, sem ir no banheiro. Três horas direto, a gente não consegue fabricar tanto. Então, a gente trabalha muito. A Klein Crochê. Que bom, Dinorah. Vou reservar uma verba e comprar ar também. Quando acabar minha última compra de Cianorte. Moro em Mandaguaçu. Crochê da Arstriele. Sim, o de 600. Ivonete Teodoro. Não gostei do Cadore. É macio, mas é muito fino. Ah, não. Se for fino, eu também não gosto, não. Dinorah Coimbra. O Cadore pequeno é de 700 metros. Irani Alves. O Barbante JK. Você já usou? É o Joca? Também não utilizei o Joca. Também não. Ateliê da Leia aqui em Londrina. Abriu uma fábrica nova. Chama Ecos Pago. Adorei o Barbante deles. Dez sete reais e setecentas gramas. Eu vou procurar. Ecos Pago. Arte da Cláudio Crochê. Fiz uma compra de setecentos reais da Cianorte. Numa loja aqui. Aí cheguei em casa e vi o vídeo da Thay, que comprou acima de seiscentos reais com o CNPJ preço de fábrica. Gente, é muito interessante a gente abrir o MEI. Porque o MEI, a gente paga cinquenta e quatro reais, que é o valor do... Como se a gente pagasse o INSS da gente, sabe? Então é muito bom. A gente não tem mais coisa para pagar. É só isso. E a gente tem o CNPJ. É muito interessante, viu? Irassema de Sousa Menos. Boa noite, querida. Chegando agora e já dei meu joinha. Obrigada, Irassema. A gente já está quase finalizando. Mais uns três minutinhos aí e a gente acaba. Para a gente não atrasar, Lúcia. E daqui a gente vai para lá, tá, gente? De Noracoimbra. Lorena, aqui em Presidente Purudente tem uma fábrica de barbante de uma amiga. O colorido é enrolado com sete fios e com cinco fios. Ó, que legal. Eu já ouvi falar de barbante de cinco fios. Mas eu nunca peguei, assim, na mão. Nunca utilizei. Gal Fernandes, obrigado por mostrar a espessura dos fios. Vou tentar entrar em contato com a fábrica e ver se dá para mudar pelo fio oito. É, Gal. O fio oito eu não utilizei, mas eu vou tentar comprar também para poder experimentar dele. NN Artes em Crochê. Oi, Flor. Gal Fernandes, parabéns pelos 10K. Sucesso sempre. Obrigada, Gal. Cris Veiga, muito obrigada por responder. De Noracoimbra, neon, com preto ou marrom. Fica lindo também. Carlinha, oi, Eleni. Rosana Arce, boa noite. A Carlinha, gente, colocou o link do canal da Flávia, tá, gente? Vamos lá se inscrever no canal da amiga. Thiele Crochê, olá, boa noite. Joelma Oliveira, boa noite. Adoro seus trabalhos. Obrigada, Joelma. Elani Júlio, boa noite. Adoro suas aulas e seu trabalho. Obrigada. A Carlinha colocou 121. Camatos, vamos deixar o joinha para a Lorena, amores. Gente, não esquece do joinha aqui também. Camatos, 199. Rose Santos, eu de novo gostei do Rufio. Só o cru deles que não é muito claro. Comprei o Pino Shopping também. Eu vi também. E eu vou falar para você do Rufio. Eu nunca utilizei ele, mas eu vou tentar comprar. O Rufio é o primeiro que vende muito na Shopping. Primeiro lugar é o Rufio. Depois vem o Lima. Engraçado, né? Eu vou procurar esse Rufio para experimentar dele. Thelia Janete Arts, Clashê. Oi, boa noite. Ah, Nani, eu já comprei. Eu já comprei no Bazar Horizonte. O site é seguro. De Norá, Coimbra. Rufio é daqui da minha região. A fábrica fica em Regimpefeijó. Ele melhorou muito. Está mais macio. Ele melhorou muito. Está mais macio. Eu vou procurar desse Rufio. Interessei. Marielle Marmontelli. Obrigada pelas dicas top. Obrigada. Ivonete Teodoro Landrina. Ouvi Londrina. Marielle Marmontelli. O que você acha dos fios da marca São João? Acho que eu não atrapalhei com a marca São João, não. São João é da Bandeirantes também. Não, né? A Carlinha, 123 inscritos. Olha que legal. Irani Alves e JK. Mesmo a fábrica de Anápolis, Goiás. A Carlinha colocou o link da Flávia, tá, gente? Não esqueça de ir lá também. Ateliê da Lê. Boa noite, gente. Boa noite, Lore. Adoro você. Deus te abençoe. Abençoe a sua família linda. Obrigada, Lê. Para vocês também. Ivonete Ateliê da Lê. Depois vou pesquisar. Márcia Márcia, eu já usei o Jó, que é maravilhoso. Cristina Marciano, obrigada. Vanessa Crocheteira. No início da pandemia, eu pagava no Amazonas São João, 38. De 2 quilos, hoje está 53. Muito caro. Nossa, um absurdo, né, Vanessa? Aumentou demais. Vanessa da Lone Crocheteira. Amiga, me ajuda. Vou sim, Vanessa. De Norá, Coimbra. O São João é o barbante antigo. O cruz está muito fino. Eu vou procurar desse São João. Eu acho que eu sei mais ou menos o que você está falando. Elisângela Simão. Já fui no canal da Flávia e já me inscrevi. Obrigada. Gente, eu vou finalizar aqui a live. Ateliê Vovó Rita. Eu sou de novembro também, Sofia. A Vovó Rita, a Sofia é do dia 26 de novembro. Ela é do dia da minha cunhada. Gente, então eu vou finalizar a live aqui, que já é 8 horas. Para não trazer a minha amiga Lúcia, tá, gente? Quem puder participar de mais uma live, tá, gente? Bora para lá, para a gente conversar lá também, tá, gente? Então, um beijão para vocês e muito obrigada, tá? Uma boa noite aí para vocês. Dois, três, três. Tchau.